Você pode ser novo neste canal aqui, chegou aqui depois dos 100 mil inscritos. Você não me conhece, você não entende que esta daqui é uma luta de mais de 10 anos para ver o dia de hoje. Onde o maior canalha, o maior corrupto, o maior sem vergonha da história do mundo finalmente recebe um pedido de prisão preventiva. O dia feliz. Quais são as opções desse larápio? Que destruiu o nosso país. Ou ele vira ministro e aí tem foro privilegiado. E aí vai ser julgado pela corja imunda que ele aparelhou lá no STF, desde a época dele, aparelhada pelo PT. Ele tem uma possibilidade de se salvar. Ou ele foge para algum país comunista aqui perto, ou para Cuba, ou para Venezuela. Ou ele dá um tiro na própria cabeça, como fez Getúlio Vargas. Mas ele é covarde demais para essa última solução. Então dizem aqui os promotores. 109. Entendem os promotores de justiça, subscritores, que o denunciado Luiz Inácio Lula da Silva atentou contra a ordem pública ao desrespeitar as instituições. Que compõe o sistema de justiça, especialmente a partir do momento em que as investigações do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Operação Lava Jato se voltaram contra ele. 110. Do alto de sua condição de ex-autoridade máxima do país, o denunciado Luiz Inácio Lula da Silva jamais poderia inflamar a população a se voltar contra investigações criminais. A cargo do Ministério Público da Polícia, tampouco contra decisões do Poder Judiciário. Jamais poderia inflamar a população a se voltar contra investigações criminais. E foi exatamente isso que ele fez. Vocês viram lá o discurso, né? Pizaram na causa da Cascabel. Agora Cascabel vai morder. Não é? 111. E foi isso que o denunciado Luiz Inácio Lula da Silva fez, valendo-se de toda a sua força política partidária, sua força político partidária, ao convocar entrevista coletiva após ser conduzido coercitivamente para ser ouvido em etapa da Operação Lava Jato. Tais condutas do denunciado Luiz Inácio Lula da Silva puderam ser facilmente comprovadas pelo acompanhamento periódico da imprensa livre a respeito de suas manifestações e opiniões quando as investigações começaram a se voltar contra ele, como se desejasse estar acima da lei. É justamente isso que esses vagabundos do PT desejam. Estar acima da lei. São toneladas e toneladas de provas. Se você ainda acredita em Lula ou no PT é porque você é um completo retardado. Ou porque você recebe mortadela, pão com mortadela, para ir se manifestar. No dia 13 é seu dever como cidadão ir para as ruas. Não interessa se você discorda de quem está lá. Se você não gosta de mim, se você não gosta de Brasil Livre, se você não gosta de Kim Katanguri, se você não gosta de Revoltados Online, se você não gosta de Bolsonaro, não interessa de quem é que você não gosta. É seu dever como cidadão ir às manifestações. E nos próximos vídeos aqui eu vou dizer, vou revelar porque é que os dois maiores canalhas do YouTube não vão convocar ninguém para as manifestações do dia 13. Porque é que eles vão ficar bem quietinhos. Vou revelar aqui, talvez você já saiba. Vá nas manifestações. É seu dever como cidadão brasileiro.